E aí, pessoal! É a primeira vez que eu participo de um campeonato e foi muita emoção. Fiquei muito feliz em participar. É a 18ª edição do 2ª Laude do canal do Pálabos. Vou deixar o link do canal na descrição. A primeira fase ganhei por WO. Meu adversário não apareceu. Então, vamos para a segunda fase em diante e acompanhe aí. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like também. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever no canal. 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 Round 2, fight! Round 2, fight! Try handling this! Cannon, Cannon! Break your butt! Let's stand to beat them! K.O. Final round, fight! Final round, fight! Terno! 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 Você perde! 1 Fight! Terno! 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 Round 2 Tchau! Tchau! Final round! Fight! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo dia! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí?